A Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui A Ti A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me lanço aos Teus 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 A CIDADE NO BRASIL